Moradores do bairro São Carlos 8 reclamam da falta de limpeza do ecoponto, local destinado para o descarte de entulho. Superlotado, o descarte passou a ser feito na calçada. Os vizinhos temem que o espaço possa ser incendiado, assim como já acontece em outros ecopontos da cidade. Então vamos até este local em São Carlos falar com o Murilo Molinari, que tem mais informações. Boa noite, Murilo. Boa noite, Zanuelo. Boa noite a todos que assistem ao Jornal da Clube. Este ecoponto fica localizado na principal rua do bairro e ele está superlotado. Toda a calçada está tomada por entulhos, sofás e pneus. O Wagner foi quem chamou o Jornal da Clube para vir até o local e ele vai falar mais sobre esta situação. O Wagner, o local aqui já foi incendiado, vocês moradores pedem auxílio da prefeitura e até agora nada, né? Boa noite. Boa noite. Até agora nada. Eles ficaram de vir limpar, semana passada, outra semana, até agora, ninguém apareceu. Quando pega fogo aqui, a fumaça toma conta do bairro inteiro. E outra coisa, o fogo também está afetando várias casas aqui, ó. Tem casa que está caindo até o reboque já, daqui a pouco a casa não presta mais. Wagner, o local aqui é aberto até às 5 horas da tarde, mas a gente vê que as pessoas, os carroceiros, vêm aqui depositar em túlio ainda e fica na calçada. É, joga na calçada, joga em qualquer lugar, nem vê onde está jogando. Depois das 5 horas, joga na frente do portão. E outra coisa, eu acharia, pelo meu ponto de vista, que deveria ser mal organizado, ter uma pessoa para tomar conta, um guarda à noite, porque, sei lá, está virando bagunça isso aqui. Daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer. O entulho já chegou na rua que passa de um metro da rua, cheia de entulho, né? Passa de um metro, é perigoso até uma pessoa ser atropelada, porque o que acontece? A pessoa vai desviar do entulho e vai entrar no meio da rua. Ok, Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Esperamos que a Prefeitura possa vir limpar esse ecoponto e outros na cidade. Nós procuramos a Prefeitura, mas até o final dessa edição, eles não nos deram posicionamento. Eu volto com você nos estúdios, Zanuelo. Obrigado, Murilo. Ao vivo de São Carlos, que mostrou hoje essa falta de limpeza nesse ecoponto aí do bairro São Carlos 8. O Wagner e os vizinhos pedem para que esse problema seja resolvido.